O líder do partido neonazista grego Aurora Dourada, Nikos Mikaloliakos, foi colocado nesta quinta-feira em prisão preventiva depois de prestar depoimento em Atenas. Ele é acusado de dirigir uma organização criminosa. Segundo a imprensa da Grécia, um outro dirigente local do partido vai permanecer na cadeia. Quatro deputados do Aurora Dourada também foram denunciados quarta-feira por participação em vários crimes. Três estão sob liberdade condicional e o quarto, Yanis Lagos, em prisão preventiva. As autoridades gregas lançaram uma operação para silenciar o partido neonazista após o integrante do Aurora Dourada assassinar em setembro o rapper antifascista Pávilos Fissas. A morte do artista chocou o país e trouxe à tona um histórico de impunidade e de atos de violência contra estrangeiros ou militantes de esquerda. Um relatório judicial destacou que o partido neonazista grego coordenou, entre inúmeras atrocidades, operações para espancar imigrantes paquistaneses, além de dois assassinatos e duas tentativas de homicídio. O documento afirmou ainda que o mais preocupante é o recrutamento de menores. O Aurora Dourada deu início aos ataques na Grécia em 1987. A Suprema Corte, no comando das investigações, emitiu 32 mandados de prisão.